Música Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente, maravilhosamente, esplendorosamente aleatório Olha que dia maravilhoso Sim, olha o sol O cameraman hoje mudou, é o speedus Hoje é nóis Hoje é nóis, domingão, gravando aí pra vocês Galera, seguinte, esse canal tá indo meio que devagar, né? A gente tá podendo trabalhar direito, a cirurgia deu um bug no sistema, né? E eu tô precisando de um negócio de emprego A gente veio dar uma moral pra uma galerinha aqui do Posto Ipiranga Posto Sonho Meu É, Sonho Meu Ipiranga, né? É É E assim, o Douglas, eu ajudei ele numa trollagem com o João E tanto é que o Jonathan te abandonou E o Jonathan meteu o pé Aí ele meteu o pé e me deixou E assim, eu tô precisando de uma vaga de emprego E o Douglas me prometeu que tem uma vaga aqui de frentista E que ele ia dar pra mim Então eu vou aproveitar que o Jonathan me deixou pra trás Vamos lá Vamos lá trabalhar Vamos trabalhar E agora eu vou cobrar dele a vaga Tá todo mundo aqui, tá todo mundo realista Tá todo mundo aqui, tá todo mundo realista Tá todo mundo aqui, olha aí o meu cabelo O Douglas Agora eu vou me cobrar O que você me prometeu que eu te ajudei na trollagem Certo, mas daí como é que eu vou arrumar uma empresa de você aqui? Olha, o Jonathan já tá puto comigo Como é que eu vou te arrumar uma empresa? Ele disse que tinha vaga Ele não disse que tinha vaga? Disse, tá aí no vídeo Eu vi Me arrumou confusão Tem roupa de frentista Sim Ele não vai me reconhecer, não tem bonitinho? Aí ó, aí ó, aí ó Tá vindo Vai, vai Vamos lá Vai lá Arruma uma camiseta, quer gente? Uma camiseta de frentista? O Dato Boneto Tem uma camiseta ali? Tá É suja É suja Meu Deus do céu Ué, eu preciso de trabalho? Ele me abandonou? Aham, pegou, foi embora Ele não tá me ajudando nos vídeos? Isso é verdade Ele me abandonou Ele não deixa eu pegar os carros pra gravar Ele fica me botando, né? Ah, isso é verdade Eu tô botando eu pra trabalhar pra ele E eu que me ferro Então, galera Que nem ontem Vamos reunir o último chapéu Aqui eu trabalho tanto no posto E consegue gravar Exatamente, consegue gravar ao mesmo tempo Ele tá lá dando risada Tá conversando Qualquer coisa, se ele perguntasse, ele disse que tá gravando pra você Aham Não posso ser que você conversou, né? Aham Será que ele se arrependeu? Ah, sim Ah, o Pedro vai tirar a blusa dele Ô, Pedro Não tem camiseta, tira tua blusa Vai, pô E assim não vai me acostar Diz que vai vacilar Ó, você falou pra ele que você mora? Falei que você vai ajudar o tio Então Aí o amigo que você viu gravando vai dizer que tá gravando Não Não Não, disse que tá fechado lá dentro Nossa, nem é a Jana A mesma Jana Ó, você vai chegar aqui no Ria, cara Que vai sair do meu nome esse tempo Tá O cara, o cliente pediu o senho Você vai botar a senha aqui Pronto Puxa o bico Que tola no carro Ai, que o outro Quase vazou o gazeta Meu Deus É isso Eu vou fazer essa facada Tá Eu tenho que ficar aqui esperando aí O meu cliente assim, chamando os clientes Vai lá na rua O cadrão gosta disso Ó O cara que fica assim, ó Vem Isso É isso que eles gostam Vem, vem Ai, que o outro O outro A gato filha tá cheio de água Aí, ó Ei Vem, vem lá, cara Ah Eu abasteci, pessoal Olha, Jana Cada cliente que você abastece é um Aí, ó Vem Vai Vai, vai, vai Aí Tá bom Quanto, quanto, quanto Quanto, quanto Quanto, quanto Quando você abasteceu O patrão te reconhece E te dá um salário bom Valeu Ah, isso é isso É, isso aí Aqui Não, ele tá lá no fundo ainda Ele nem descobriu que é tudo Tá bravo porque o cara tá mal Não, mas aí, aqui, ó As bombas aqui É o que eu quero Ó, esse aqui é o vermelho aditivado Galera, ó Presta atenção Depois vocês falam pra ela aí Aditivado Aditivado E comum Geralmente a pessoa pede comum Tá E diesel Ô, vou sair Um a nove Um a nove Tá chamando o cliente Chamando o cliente Ah, e aí É um cliente Chegou o cliente Chegou o cliente Ah Agora sim Agora chegou o cliente Chegou o cliente Chegou o cliente Chegou o cliente Lá, pergunte Quanto que vai de gasolina Vai, vai, vai Vai Não vai abastecer Tá Tá Pode deixar de novo isso aqui, ó Só passei com o dedo dente, né Valeu Não, não, foi Cadê Ninguém que aconteceu hoje Já tá doido lá, perguntando Você Tá tentando te ligar Cadê teu celular Eu deixei ele no trabalho Viu? Então vai tá ficando Tela puta Te ligando lá no fundo Ah, ele vai ficar Três horas ligando Fica aí, escondido Não, agora vai chegar Agora vai Agora vai Agora vai Agora vai Ó, chegou dois agora Tá 157 E não vai querer aparecer Não, agora eu tranquei Não, agora eu tranquei Não Tava certo Tava certo Não, como é que é Isso aqui Ai, já Eu já diria Bagulho Ih, caramba Viu, tava certo Gente, isso tava Fazendo Isso, só encaixar Ai, meu Deus Gente, se eu Encaixar, você aperta Jano, o Jonathan tá vindo, Jano Abastece rápido, cara Só encaixar Aperta Vai dar merda Aí vai o Jonathan E cara, você não Ele não vai ter que ser Ô, mano De que é flu, cara Vamos pra agora Vamos pra agora Vamos pra ver o negócio Ah, vou deixar Mano, olha pra aqui Olha pra cá Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai Tá se fazendo aí Ó, eu te conheço Eu te conheço Olha aqui, cara Tá trabalhando aqui agora Você não é abandonado aqui, não? Não, vamos pra cá Não, eu tenho que abater seu carro aqui Não, tu não vai trabalhar Ô, Jonathan, tá trabalhando Tá trabalhando, amor Falou aqui no salão, velho Tô trabalhando Que nada, tu me largou aqui Pô, Gerson Falou, amor, mas tá vindo todo mundo aqui, cara Vamos, amor Vamos, amor Vamos, amor Eu tô sem camiseta Ela tirou minha camisa Eu não gosto de trabalhar sem camisa Eu tô de São Paulo Falou, amor Ó, estão batendo esse carro Vai pra cá Ô, Jonathan, deixa eu ir trabalhar, mano Não, amor Ela precisa vir isso Eu mentiu pra mim, cara Falou que ia no salão, velho Não, mano, ele vai dar minhas contas Não, mano Ele vai dar minhas contas Não, mano Ó, cara Não paga as contas, cara Não paga as contas Vai lá na casa lá Busca uma calça lá, cara Que senão vai ficar frio de noite, cara Olha, meu Ajuda ela Eu, mano, até a meia noidinho Ó, quanto? Até a meia noidinho Olha, já 150 Ele pediu 50 Ele já tá no 80 R$50,00 Era R$150,00 Era R$150,00 Eu já veio, eu vou lá tirar a roupa 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 Eu vou lá tirar a roupa